Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. E o nosso tema agora é, existe algum feitiço, alguma magia, alguma coisa que está travando o meu caminho? Gente, vamos mentalizar aí, vamos ver. Mentaliza a sua realidade, vamos ver se tem algum feitiço, alguma magia que possa estar atrapalhando o seu caminho, tá bom? É uma tiragem rápida, porém objetiva, onde você vai ter essa informação, tá bom gente? Canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês, eu peço que compartilhe nossos vídeos, siga a gente nas redes sociais, basta escrever Enigma do Oriente em qualquer rede social e você vai estar seguindo a gente e vai ter o nosso conteúdo diário, tá? Bom, aqui o tema é, se existe algum feitiço, alguma magia, alguma demanda em você, algum trabalho feito contra você, vamos mentalizar aí, vamos descobrir juntos. Porque quando a gente não tem essa informação, a gente não consegue se cuidar, né? Aí já viu. Aí só quando as coisas começam a desandar bastante, você vai fazer, vai tomar alguma atitude, aí já era. Bom, vamos ver aqui agora o montinho número 3. Se existe feitiço, demanda, alguma coisa atrapalhando seus caminhos. Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce. Segue a gente lá no Instagram, gente. Enigma do Oriente lá no Instagram também tem live de segunda a sexta-feira. Bom, será que existe alguma demanda, algum feitiço nos seus caminhos? Três opções aqui. Opção 1, baralho marronzinho. Opção 2, o baralho branco. Opção 3, o baralhinho roxo. Faça a sua escolha, mentaliza realmente, tá? Coloca a sua energia aí, vamos descobrir se tem alguma energia negativa nos seus caminhos. Algum bloqueio, algum feitiço. Feitiço, vamos ver? Vou afastar a opção 3, afastei a opção número 2 e vamos para a opção número 1. Lembrando, se você sentiu que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção número 1, se existe demanda na sua vida, tá? Algum feitiço, alguma demanda. Bom, olha só, aqui na opção 1, com certeza existe, tá? Existe uma demanda, existe, o seu caminho está fechado. Aqui eu vejo magia feita e aqui a magia é para te isolar, para te deixar vulnerável, para te deixar longe e distante de todo mundo, para as coisas não darem certo, para as coisas ruírem, tá? Ou seja, aqui sim, o caminho de quem escolheu a opção número 1 realmente está fechado. Quer mais detalhe? Faz uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Canal Enigma do Oriente. Opção 2, se existe algum feitiço, alguma magia na sua vida. Para quem escolheu a opção 2, vamos ver? Canal Enigma do Oriente, hein, gente? Bom, olha só. Para quem escolheu a opção número 2 aqui, não tem, tá? Aqui, sua vida está tranquila, eu vejo que prosperidade vai chegar. Basta você ter mais fé, acreditar mais, fazer as coisas com mais inteligência, com mais cuidado, ter sabedoria para fazer as coisas, tá bom? Aqui, não. Seu caminho está bom, está legal. A energia aqui é de sucesso, de prosperidade na sua vida. Parabéns aqui para quem escolheu a opção número 2, tá? E agora, para quem escolheu a opção número 3. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção número 3, se existe magia na sua vida. Vamos lá, canal Enigma do Oriente. Esse é o canal Enigma do Oriente. Bom, para quem escolheu aqui a opção número 3, ó. Aqui diz o seguinte, tem uma certa dificuldade, sim, porque você fala demais da sua vida. Mas não é uma magia colocada por ninguém. É um olho grande que você atrai. Porém, você é uma pessoa de muito sucesso. Vejo que você está se cuidando. Eu vejo que você tem proteção. E as coisas tendem a cada vez ficar melhor para você. Continua se cuidando, não dá mole. E pare só de falar muito da sua vida, tá bom? Diminui isso aí, que as coisas vão fluir melhor ainda, tá bom? Bom, gratidão a todos vocês. Esse é o canal Enigma do Oriente. E é o canal Enigma do Oriente. Tchau.